A equidna de focinho curto é uma daquelas espécies que só existem na Austrália e regiões próximas. Parece um porco espinho, mas tem hábitos de um tamanduá, já que se alimenta de formigas e outros insetos. É um dos poucos casos de um mamífero que bota ovos. Ficou famosa mundialmente quando se tornou um dos mascotes das Olimpíadas de 2000, em Sydney. Mas mesmo por lá, é muito raro encontrar uma equidna albina. Quem conta é este guarda florestal. Ele diz que as chances de uma equidna nascer albina são de uma em 10 mil. E diz que este animal em particular é único e está com excelente saúde. Ele foi encontrado na cidade de Camberra, ao lado de uma rodovia muito movimentada há duas semanas atrás. Apelidado de Gasparzinho pelos cuidadores do parque, ele foi solto novamente na natureza, na reserva de Tidibimbila, longe do trânsito de carros e à procura de uma parceira para acasalar.